A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a declaração de indignidade por ofensa à honra do autor da herança depende de prévia condenação criminal. Uma viúva moveu uma ação declaratória de reconhecimento de indignidade contra os dois filhos do marido, sob o argumento de que eles praticaram denúncia caluniosa e crime contra a honra do genitor. O juiz de primeiro grau negou o pedido, pois as mensagens que supostamente causaram a ofensa não seriam suficientes para configurar crime e nem sequer foram objeto de ação penal. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios também julgou o pedido improcedente, por entender que a condenação criminal é imprescindível para declaração de indignidade. A viúva então interpôs recurso especial ao STJ e a terceira turma negou o provimento. A relatora ministra Nancy Andrigue ressaltou que o Código Civil é expresso ao dizer que a declaração de indignidade depende da existência de crime contra a honra do autor da herança, do companheiro ou cônjuge, o que pressupõe a existência de sentença penal nesse sentido. De acordo com a ministra, essa interpretação restritiva se explica porque é comum, no contexto familiar, a existência de desentendimentos que, por vezes, resultam em ofensas verbais.